e olha tá levando ó e oi veio e o rapaziada e o que que é eita não tá com a barriga cheia no chuveirinho chuveirinho dá um susto aí rapaziada aí ó saiu tá aberta a pescaria e depois de Rondônia aí ó tá de volta a casa viajar lá por tempo e já tá saindo bruto aí rapaziada aí só que tá lá no chuveirinho aí no chuveirinho e olha aqui grisada olha de pipoca né aqui ó não tá cheio 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 que eu vou mostrar certinho para galera aí olha aí rapaziada e top ó e tu vence aqui ó tá nóis E aí o que é será o caprinho só não tá vindo lá ó olha não bobeia que solta agora aqui é só o caprinho olha aí rapaziada e aí então mais uma grutinha olha a coloração dela top cara coisa linda Oi essa aqui não tá focado hein não 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 tá gravando tá gravando olha aqui ó ó nem uma uma pipoquinha bonita hein tá bonita ela foi esse tamanho aqui para comer só fazer aquela tiradinha né show é essa aqui vai para casa olhada ó ó ai rapaziada bruta hein e igual tilapia e olha rapaziada na varinha que o meu amigo Zé Roberto deu a varinha com o meu amigo deu lá para mim e já vai dar resultado hein aí ó e a agria sentir a varinha vai ver se é peraí já acabou que não peguei a baseado o Rafa tá e levou bonito hein tá soltou de novo e ai não o cara tá aí então nesse canto hein tá aí então nesse canto eu acho que lá tem e não meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí o que que é rapazinha mas perdi o cara aí não machuca o lari é mas na caída e é a caída E aí 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 Fixa. Fixa. Aham. Levou bem barrigado aí, levou, soltou, levou de novo. O melhor de casa é ele. Vê? Já estou com ele no balde. e aí é que vem você que vem e ela vem para cá ó ó soltou só foi isso aí rapaziada e o lambari não levou o lambari está estranho isso aí aí e olha ó ó tá ali ó o cara e não tem dente é só chupou tá estranho, tá estranho vamos arrumar isso aqui diferente rapaz e olha ficou ali né tá ali acho que na chegada já hein olha o rapaz da boinha tá ali ó os traídos estão aí né dá uma mexida pra ver se tá ali não soltou é trancou ali né ah que droga ah de novo seia bicho vai mas já foi embora meu deus do céu tá vindo soltou soltou aí ó de parmo show de bola mais uma com frita hein tá ficando com as fritas aí de bola e aí ó limpinho ó nadinha nadinha vai dar boa vai dar boa fazer um chicadinho é show de bola e aí e aí veio nossa olá 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 mais uma com frita e aí saiu a bruta rapaziada acompanhando ali ó gravando lá pro youtube show de bola aí ó Zé Roberto aí ó que pamentinho veio lá de Pontes Lacerda vai lá no Mato Grosso e tá funcionando aqui valeu Zé Roberto um abração e obrigado ao grupo aí caiaqueiros de Pontes Lacerda que me deram essa varinha ganhei lá na rifa deles lá e me deram a camiseta também beleza show de bola